Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal. Gente, hoje vai ser vídeo aí dobrando roupa. Gente, vocês viram no vídeo anterior aí eu lavando roupa, né? Agora eu vou compartilhar com vocês eu dobrando a roupa. Estou sozinha e aí não quero dobrar essas roupas sozinha. Vou chamar meus inscritos pra ficar aqui comigo e eu vou dobrando as roupas e vocês vão vendo daí, gente. E vai servir aí de motivação também pra aquela que tá com um monte de roupa empilhada lá sem dobrar e lá dobrar suas roupas também. Deixar tudo organizadinho que é muito bom, gente. Na hora de procurar uma camiseta, na hora de procurar uma calça, uma saia, né? Tá tudo dobradinho, tudo arrumadinho nos seus devidos lugares. Vamos lá? Que seja aí de motivação pra vocês dobrar suas roupinhas, gente. Hoje eu sou sem internet e aí falei, vou gravar vídeo, né? Por enquanto aqui não tá pela internet. Acho que mais tarde cheguei a internet aqui. Parece que tá na região aqui, na cidade, tá meio sem internet. Mas, então, eu vou gravando o vídeo ali. Tenho que dobrar a roupa, gente. Eu gosto de recolher as roupas do varal, como eu já falei aqui pra vocês, né? Eu gosto de recolher as roupas do varal e já dobrando, gente. Mas, ontem, eu tive que recolher todas as roupas e eu tive que ir pra escola. Tinha escola ontem? Prova? E aí, eu não poderia faltar de jeito nenhum. E aí, eu saí correndo, recolhendo todas as roupas do varal. Porque, como vocês sabem, ainda tem um doguinho aqui em casa, gente. Do céu. E ela começou a puxar as roupas do varal. E eu falei, meu Deus, deixar... Quando eu chegar, ela soltou tudo no chão, né? Que ela puxou. Ela tá naquela fase, assim, gente, de tirar a roupa do varal. Ela dá cada pulo, vocês não têm noção. Um dia eu vou gravar ela fazendo as voaças dela. E ela arranca a roupa tudo do varal. E aí, peguei e recolhi todas as roupas e joguei aqui no sofá, ó. E aí, gente, deixei aqui. E aí, eu tava até pensando se eu compartilhava ou não compartilhava. Falei, compartilhava. Vou compartilhar. Porque é muito bom aí pra motivação também. Motivar aquela que tá desanimada aí, dobrar roupa. Tá com o berço aí, tá com o bebê cheio de roupa aí. Gente do céu, vamos dobrar essas roupas aí, menina? Ai, mãe, coragem pra dobrar roupa. Onde você tá lá com o guarda-roupa tudo revirado? Vamos arrumar o guarda-roupa, deixar tudo arrumadinho. Enfim, é isso, gente. Essa semana eu já arrumei o guarda-roupa do meu filho. Tá até bonito. Hoje ele até arrumou a cama dele. Eu falei assim, isso aí, mas eu falei pra ele que tem que fazer todos os dias, né, gente? Ai, gente, tem filhos adolescentes. E eles, é... Eu falei pra ele que eu arrumei o guarda-roupa dele tudinho, né? Dobrei. Os que tinha que colocar no cabide, eu coloquei. Enfim, fui aí arrumando, gente. E agora aqui eu vou ter que arrumar, dobrar tudo essa roupa aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho. Ai, que cheirosa que tá, gente. Tá cheirosa com aquele maciantinho que ela vem, né? Muito cheiroso. Tá gostoso demais da cor. Então, gente, sem mais delongas, vamos lá dobrar a sua roupa aqui, porque senão eles começam a conversar e me para mais, né? Conta aí a qualidade pra vocês. Tá deixando a desejar, tá boa, tá? Eu quero que vocês vejam tudo aqui. Eu dobrei essas roupas, gente. Vamos pegar um banquinho. Ele tá colocando... Essa dobrada nela pra facilitar aqui pra vocês, tá vendo? Um pouco eu vou colocar aqui no sofá, o outro eu vou colocar aqui. É assim que a gente vai fazer, né? Tá vendo? Tchau. 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 O pessoal... Eu tenho que obrar tudo, né, gente? Olha... Tobreu todas essas roupas. Graças a Deus que eu terminei aqui na sua roupa. Agora, gente, só guardar o seu lugar, né? E quando parecem, na hora de vestir, às vezes, eu não passo roupa, gente, Mas na hora de se tirar muito passada Eu passo as camisetas, não é de sair, sabe? As camisetas de sair do meu esposo Eu passo e do meu filho A minha maior parte das roupas não precisa passar, né? Eu gosto de lavar e dobrar E guardar na cabine Mas, ó, ficou tudo arrumadinho Vou colocar tudo nos camisetas no lugar E guardar, gente É isso, pessoal Mais um vídeo no canal Dobrando roupa aí Seja de motivação pra vocês também Doblar as roupinhas de vocês aí, né? Tem muitos que, às vezes, não dobra a roupa Recorde, joga lá no sofá Joga lá no berço Joga lá no canto e deixa lá, né? Vamos lá dobrar, gente Deixa eu tomar tudo arrumadinho Porque é muito bonito, né? Vou pegar uma roupa e tá dobradinha lá Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Curte, comete Se inscreve no canal Quem ainda não se inscreveu Bora ser feliz aqui Que vai ter sempre vídeos novos Vídeos de motivação Diário Pra vocês aí no canal, tá bom? É isso aí Já desejando a todos um final de semana Desculpa, gente Um ótimo final de semana Abençoado por Deus Que Deus nos abençoe Que seja aí Um final de semana De paz, saúde, amor E a presença de Deus também Dentro dos nossos lábios E dentro dos nossos corações E é isso Um beijo grande pra vocês Fiquem tantes com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau